Olá, o meu nome é Ninjin e eu faço Ninjin na série Ninjin. Não me diga. Muitos me perguntam como é a vida de ninja. Como eu consigo lutar contra tantos inimigos poderosos e me manter na paz. Ou como consigo achar um equilíbrio entre o trabalho e os amigos. É todo algo. Por lo homos. Por lo homos. Por lo homos. É todo algo. Essa da minha atrasada. Ninja! A mãe vai sair pra fazer as entregas. Quando eu voltar. É bom você já ter saído dessa cama. É, tá bom. Dois, comida. Muita comida. Seis, cuidados com... Nós temos um vídeo seu que diz o contrário. Ai, meleca. Vamos mostrar a evidência. Menor, na moral, meu parceiro. Agora é a hora, tá ligado, menor? Você me trocou por causa de mulher. Você era o meu duo. Mas ainda continua... Você não é mais o meu duo, menor. Nós era quase mestre.